Bom pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Espiritualidade Independente, fazendo mais uma rapidinha, uma rapidinha aqui nesse cenário inusitado, que é uma praia de Toronto. Agora no inverno, mas não estou lá ao vivo, porque tá frio pra caramba. Então estou aqui no conforto da minha casa, fazendo essa rapidinha, que quando eu falo sobre alguns assuntos é até 15 minutos. Hoje eu pretendo falar, eu tenho um assunto anotado aqui, gente, eu tenho sete assuntos anotados, vamos ver quantos eu consigo falar, e aí eu coloco no título do vídeo, que vocês já devem estar vendo. Eu só vou saber depois que eu gravar. Então, o primeiro assunto é sobre a lei do retorno. Então eu coloquei um post no Instagram do Espiritualidade Independente, mais como uma brincadeira, era assim, era um Exu, né? Um guardião falando assim, ah, o seu feitiço, não fica triste se o seu feitiço não funcionou ainda, ele vai funcionar quando o meu guardião mandar de volta pra você. Era uma brincadeira e tal, algumas pessoas entenderam, deram risada e tudo mais, outras não entenderam, né? Falando que era muito ruim, desejar o mal pras pessoas e tudo mais. Então deixa eu explicar pra vocês um pouquinho como funciona a lei do retorno, tá bom? Primeiro é o seguinte, gente, vocês já devem ter visto, na última live eu disse que karma não existe. Então não existe a obrigação de voltar a reencarnar por qualquer motivo que seja, tá? O que existe no universo, o fluxo do universo, ou seja, a lei universal, é a lei do retorno. E que esse retorno, né, ele acontece a partir de uma ação. Então toda a ação que a gente faz, e aí, gente, é importante a gente definir o que é a ação. A ação é pensamento também, tá bom? Todo pensamento que você emite, olha só, não é só o que você faz fisicamente. Pensamento é a ação. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você sente, principalmente tudo que você sente, né? Volta. Volta pra você. Volta pra você em algum momento. Não quer dizer que vai voltar imediatamente. Pode acontecer imediatamente também. Mas não quer dizer que vai voltar imediatamente. Não quer dizer que vai voltar nessa encarnação. Não quer dizer que vai voltar num curto período de tempo. Mas em algum momento, essa conta chega. E na verdade, isso não é uma punição. Porque isso não tem julgamento de bom ou ruim. É a lei universal. O que você emite, você recebe. Então, por isso que a gente procura, dentro do reto viver, pensar, agir na humildade, na sabedoria, né? Que é a aplicação do conhecimento em prol do bem seu e do próximo. A gente ter retornos positivos. Então, tudo que a gente emana retorna pra gente de alguma forma. E retorna na mesma intensidade. Então, aquela lei que diz que tudo que a gente emite, né? Tem uma reação contrária. Ou seja, o sentido de volta. O contrário não é polaridade, né? O contrário é o sentido que volta. Volta pra gente com a mesma intensidade. Então, dentro desse post que eu fiz, foi uma brincadeira. Porque as pessoas ficam falando muito. Ah, fez uma cumba pro outro e tudo mais. Esse tipo de brincadeira aí. E isso volta. As pessoas acham que não volta. Volta sim. Se você tá fazendo alguma coisa... As boas também voltam, tá? Então, se você tá fazendo algum... Vamos falar, então, da macumba, de trabalho. Alguma coisa mais pesada pra alguém. Isso vai retornar pra você, não tenho dúvida alguma. Mais cedo ou mais tarde. Pode não ser amanhã. Pode não ser daqui a uma semana. Pode não ser daqui a um ano. Pode não ser nem nessa encarnação. Mas volta. E não quer dizer que você vai pagar. Não. Você vai ter simplesmente aquilo que você emitiu. É simples. E o bem também serve. Então, quando você deseja o bem pras pessoas. Faz o bem pras pessoas. Pensa o bem pras pessoas. Isso também volta pra você. Agora, genuinamente, né? Não é aquele pensamento mecânico, né? Quando você realmente faz isso. Genuinamente. Isso volta pra você. E eu vou falar mais pra você, gente. Sabe qual é a macumba que mais pega? Sabe qual que é? É o pensamento do religioso. Essa macumba, pede. A gente costuma falar que nada como o pensamento de alguém bem religioso, né? O pensamento de alguém evangélico, por exemplo. Ah, essa é a pior macumba que pode ter. E vai voltar pra ele. Felizmente ou infelizmente, ele vai ter isso de volta. Essa pessoa vai ter isso de volta. E vai ter que aprender com isso. Se não aprender, isso vai acontecer infinitamente. Até a pessoa aprender como funciona a lei do retorno. Por que a gente brinca que o religioso, né? O pensamento do religioso é a pior macumba que tem. Porque ele pensa naquilo que ele pensa, o que ele deseja. Ele deseja do fundo do coração dele. Ele põe aquele pensamento no máximo. Ele deseja aquilo com toda a sua força. Ele pede pra Deus, pra Jesus, o que quer que seja, pra que aquilo aconteça do fundo do coração. E não é que Jesus vai fazer aquilo, outra entidade vai fazer aquilo. Não. É o seu próprio pensamento que emana aquela cocriação do fundo, do âmago daquele ser, de todas as células daquele ser, pra pessoa ou pro seu alvo. E aquilo realmente atinge a pessoa. Só que aquilo também vai em algum momento, daqui a um minuto, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a uma década, daqui a uma encarnação, voltar pra quem é Manu. Seja esse pensamento ruim, seja esse pensamento bom. Se você deseja algo bom, por exemplo, pra um filho, pra um parente, pra alguém que você não conhece, viu uma reportagem boa na rua, alguém que fez alguma coisa boa e falou, nossa, que pessoa boa, olha que coisa fantástica, que tudo aconteça de melhor na vida dessa pessoa. Isso também volta pra você. Agora, quando você também faz aquele pensamento de inveja, ou então, ah, eu quero que essa pessoa aprenda, então, tudo de ruim que aconteça na vida dela. Você tá realmente mandando isso? Pode até ser que isso aconteça. Se a pessoa que você tá mandando der brecha, e a gente tá falando de brechas astrais e energéticas, isso pode acontecer realmente com a pessoa, mas tenha uma certeza na vida, isso volta pra você. E não importa quantos anos você tenha de experiência, de religião, de espiritualidade, de macumbeiro, do que que seja, se você é pai de santo, se você não é pai de santo, se você é religioso, se você não é religioso, se você é estudioso, se você não é estudioso, isso volta pra você. Essa é uma lei universal. E essa é uma lei universal muito justa, eu diria, né? Infelizmente, ela não acontece na velocidade que nós gostaríamos, dentro da nossa dimensão de espaço-tempo. Mas esse retorno acontece, tanto pro positivo quanto pro negativo, porque quando a gente começa também a fazer coisas boas, a policiar o nosso pensamento, demora um pouquinho pras coisas engatarem, né? Então a gente gostaria que as coisas acontecessem com um pouco mais de velocidade. Agora, também tem um lado bom que isso não aconteça com uma grande velocidade, porque quando a gente deseja também alguma coisa ruim, e pode se arrepender depois, então dá essa chance do arrependimento, a gente tentar anular isso com um pensamento bom, com uma ação boa, não é verdade? Então também esse lado de não acontecer tão rápido acaba sendo uma bênção. Então, gente, a lei do retorno é uma lei que acontece sem o nosso crivo, sem a nossa... A gente não tem ação nenhuma. Quando alguém faz um mal pra você, você fala assim, não, eu não desejo mal pra essa pessoa, eu não quero que aconteça nada pra essa pessoa. Mas isso vai retornar pra pessoa. Ah, mas eu não quero. Não, você não tem... Você não tem opinião nisso. É lei universal. Você não tem controle. Aquilo vai voltar pra pessoa. Mesmo que você não queira, aquilo vai voltar pra pessoa. Então, aquele post foi mais uma brincadeira porque é o máximo da lei do retorno. É o máximo da lei do retorno. Quer dizer, você me manda algo, no post era algo ruim, obviamente, então você me manda algo ruim, aquilo não me pega, porque eu tô preparado, porque eu não dou brecha e tudo mais, dentro daquele post, não tô falando eu, Fábio, não é eu quem fez o post, né? Quem fez o meme, né? E aquilo, o meu guardião manda de volta pra você. Então, quando a gente fala guardião, era mais um, né? Mas é a lei do retorno. Então, isso volta pra você. Mesmo não me pegando, aquilo que você me mandou volta pra você. Então, gente, vamos desejar o bem pras pessoas de coração, não é verdade? Vamos parar com essa história de querer ter posse das pessoas, né? Vamos parar de querer que os outros vivam como nós achamos que é certo que eles vivam, né? Então, deixa as pessoas, cada um, viver a sua vida. Vamos cuidar da nossa vida, não é verdade? Tem um amigo que sempre falava na faculdade, assim, sabe por que a tartaruga vive mais de 100 anos? Porque ela só cuida da vida dela, né? Então, a grande verdade, vamos passar a cuidar da nossa vida, né? E a lei do retorno, assim, não pega a gente. Não é verdade? Um outro assunto que eu queria conversar com vocês aqui, que eu anotei, é as pessoas que falam que tem saudades das estrelas. Na verdade, ah, eu olho pras estrelas e tem saudade, tudo mais, ah, mas que saudade que eu tenho das estrelas. Gente, olha, muitas pessoas perguntam, ah, será que é? Por que eu estou tendo saudade das estrelas? Mas, gente, é um sentimento muito comum para as pessoas que estão despertando normalmente. Mas não é uma preocupação que a gente tem que ter agora, tá? Não é um pensamento que a gente tem que se tenha necessariamente que se envolver agora, tá? Ser estelar, estelar, estando aqui dentro da Terra, é difícil? É, é muito difícil, não sei. Mas a gente tem que se concentrar no despertar de dentro para fora, no agora. Então, vamos parar de... É uma dica, né? Se vocês me permitem. Parar de dar... De alimentar esse sentimento melancólico de saudade das estrelas e tudo mais. Vamos focar em ação, gente. Vamos ocupar a nossa mente com estudo, vamos ocupar a nossa mente com coisas boas, com leituras, com autoconhecimento. Ao invés de falar Ah, estou com saudade das estrelas. Muito legal olhar para as estrelas, mas vamos olhar para dentro? Que tal... Faça um convite a você, ao invés de olhar para as estrelas... Não estou falando para parar de olhar para as estrelas, eu também adoro. Mas ao invés de olhar e ter esse sentimento melancólico, comece a olhar para dentro. Se conheça. Abrace o seu lado sombra, abrace o seu lado que não é perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Ninguém está aqui na Terra como o Mestre Ascenso, ninguém está aqui na Terra a passeio. A gente está aqui para fazer alguma coisa, seja para despertar, seja para sair da prisão, seja para fazer alguma coisa boa para si e para os outros. Todos somos um, se eu faço o bem para o próximo, estou fazendo o bem para mim mesmo e vice-versa. Então, gente, o convite que eu faço para vocês é vamos olhar para dentro? Vamos parar de olhar para fora? O que vocês acham? Podem me mandar perguntas aqui para o info arroba arroba fabsantos.com Aqui o meu site está aqui embaixo, o e-mail está aqui embaixo. E para terminar essa rapidinha, eu gostaria de falar dessa procura, da postura perfeita de facilitadores e avatars. Gente, primeiro vamos parar de julgar o próximo, seja quem quer que ele seja, cada um tem o seu caminho, mas eu vou falar agora dos julgamentos especiais, a facilitadores do despertar como eu e outras pessoas, e a avatares que já passaram pela Terra, como o Osho, como o próprio Jesus e tudo mais. Gente, não queira a perfeição das pessoas, nem os avatares que vieram para cá eram perfeitos. Jesus encarnado não era perfeito. O Osho não era perfeito, Chico Xavier não era perfeito, nenhum de nós é perfeito. Então não queira e não exija perfeição, comportamentos perfeitos de pessoas que estão encarnadas na Terra. Todo mundo que está encarnado na Terra, independente da sua origem estelar, tem problemas para resolver. No mínimo do corpo físico que assumiu. Então não esperem 100% de perfeição de ninguém, gente. Todos nós temos as nossas manias, todos nós temos os nossos problemas, sejam facilitadores do despertar, sejam professores, sejam avatares, eu tenho certeza absoluta que o Hélio Couto tem um monte de defeito que ele está trabalhando, tenho certeza absoluta que a Karina Greco tem defeitos que ela está trabalhando, eu tenho mais do que certeza absoluta que o Fábio Santos está cheio de defeito que ele está trabalhando. Então não procure perfeição nas pessoas. Não é porque a gente está um pouquinho mais esperto que a média mundial que somos perfeitos, que não temos chance de errar, que não podemos ter um deslize, falar alguma coisa errada, perder a cabeça. Gente, somos todos humanos, todos escravos desse sistema endócrino que de vez em quando domina e a gente extravasa de uma forma ou outra, tá bom? Não procure perfeição nos avatares, não procure perfeição nos professores ou nos facilitadores do despertar, ninguém é perfeito, tá bom? Todo mundo erra. E admitir isso é o primeiro passo para a humildade que a gente tanto procura. Não julgar o próximo é o segundo passo para essa humildade que a gente procura na busca da sabedoria, ou seja, todo conhecimento atrelado à humildade aplicado em benefício próprio e benefício do próximo. Tá bom? Obrigado, gente. Eu volto com a live de domingo e com mais rapidinhas na próxima semana, tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.